Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? Hoje eu queria tocar aqui em alguns tópicos da evolução histórica do marxismo. É um assunto dos mais interessantes e dos mais importantes para a compreensão do mundo de hoje. Sobretudo, é uma história que nos revela como são complexas as relações entre ideologia e movimento político. Em geral, as pessoas ingenuamente imaginam que um movimento político, sobretudo de tipo revolucionário, consiste em lutar por uma ideologia ou lutar por um certo modelo de sociedade inspirado numa ideologia. Na verdade, as coisas não são assim. A trama toda é muito mais cheia de ambiguidades, conflitos, paradoxos, etc., do que o vulgo imagina. E quando eu digo vulgo, eu quero dizer a classe falante brasileira inteirinha, incluindo tipos como Arruinaldo Azevedo, Marco Antônio Viu, todos eles. Sem falar dos professores universitários que de vez em quando aparecem no YouTube, e em outra parte nos dando, fornecendo as suas luzes de meio watt. Então, o grande paradoxo da história do marxismo é o seguinte, essa história é a longa dissolução de uma ideologia e, sobretudo, da sociologia na qual ela se apoia. Marx cria toda uma sociologia baseada na ideia das classes e da luta de classes, e daí vai tirando uma série de deduções quanto ao movimento histórico e quanto ao destino da humanidade em geral. Então, essa sociologia e a ideologia nela baseada, ela começou a se desfazer, a se desmantelar, antes mesmo da Revolução Russa. E começou a se desmantelar, não por obra de inimigos, que àquela altura, sem dúvida, criticavam o marxismo nesse ou naquele ponto, mas não lhe prestavam muita atenção porque ele não tinha ainda uma relevância acadêmica. Você vê que quando um Max Weber ou um Eugen von Bömbawerk concede alguma atenção ao marxismo, é quase por uma obra de caridade, porque essas eram figuras importantes no mundo acadêmico e no qual o marxismo não tinha, então, grandes representantes. Então, o primeiro desmantelamento, a primeira martelada no marxismo não veio de nenhum dos críticos dessa filosofia ou ideologia, mas veio do seu representante máximo, que era Lenin. O ponto central da sociologia histórica marxista é o conflito entre o proletariado e a burguesia. E diz Marx que todas as formações sociais conhecidas até então eram todas baseadas numa opressão e exploração de classe. E nessa série de formações, na qual ele destaca a comunidade primitiva, o escravismo, o feudalismo e, por fim, o capitalismo, devendo ser sucedido pelo socialismo, a última das formas de exploração seria o capitalismo a ser sucedido, então, por uma revolução proletária, pela tomada do poder pelos operários, e quando ele fala operários, ele se refere a operários de fábrica, proletariado urbano e a instauração do socialismo. O argumento que ele apresenta é, na verdade, bastante simples. Primeiro, para justificar por que o capitalismo é um regime de opressão e exploração, e ele explica isso baseado na teoria do valor. Diz ele que o valor de uma mercadoria consiste na quantidade, assim, palavras textuais dele, na quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ele diz socialmente necessário, porque é evidente que a produção não é feita por uma só pessoa, mas por todo um complexo, toda uma organização complexa do trabalho. Se você ver, por exemplo, o número de pessoas que têm que interferir na fabricação de um automóvel, é um montão de gente, são algumas centenas, pelo menos, em cada fábrica. Então, você somando este volume de trabalho, você teria aí um valor objetivo da mercadoria. Em cima deste valor objetivo, o dono da empresa acrescenta o que ele chama a mais-valia, que pode ser 10%, 20%, 100%, 400%. E ele embolsa tudo isso e só paga ao operário, vamos dizer, uma quantia irrisória referente, vamos dizer, à venda ou aluguel da sua força de trabalho. Com base nisto, ele dizia que o progresso do capitalismo levaria necessariamente ao empobrecimento cada vez maior da classe trabalhadora e, portanto, vamos dizer, a uma crise interna. Ou seja, o capitalismo, ao surgir, ele desenvolve o que Marx chama as forças produtivas, até um certo ponto, mas como aconteceu com todas as formações econômicas anteriores, há um momento, diz ele, em que o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade existente. Por exemplo, no caso da Idade Média, do feudalismo, a riqueza básica era a propriedade da terra. Bom, na medida que a propriedade da terra se desenvolve e cria, assim, excedentes de produção, começam a surgir, evidentemente, as cidades. Os próprios senhores feudais, eles são os primeiros empresários capitalistas. Não é que surgiu uma outra classe capitalista, não. Historicamente não foi isso. Os senhores feudais foram os primeiros grandes empresários, sobretudo na área da construção civil. Então, eles não começam a financiar a construção das cidades. E a construção das cidades cria outras modalidades de economia, por exemplo, a economia financeira. Alguém tem que acumular dinheiro para emprestar a juros. Quando o próprio senhor feudal, vamos dizer, tem necessidade disso, ou quando os reis têm necessidade disso, então surge toda uma classe de banqueiros que não tem propriedade terrestre nenhuma, mas tem o dinheiro na mão. Então, já surge aí um conflito entre duas formas de propriedade. Qual é a riqueza fundamental? A propriedade da terra ou a propriedade do dinheiro? Então, aí há, claro, um conflito de classe entre os novos e velhos capitalistas e o antigo sistema de propriedade da terra. Nesse conflito, evidentemente, o setor urbano cresce mais do que o rural e as novas formas de propriedade começam a predominar sobre as antigas. Até aí a explicação está bastante certa. Um fator importante nisso aí é o seguinte, é que você tinha, em uma área nacional como a da França, por exemplo, você tinha inúmeros feudos, que não eram nada mais do que enormes fazendas, na qual a propriedade pessoal era tudo. Quer dizer, o dono da terra, ele era não apenas o proprietário da terra, mas ele era o senhor e protetor militar dos habitantes da terra. Então, a única função que ele tinha era a função de tipo militar. Ele não precisava trabalhar nem fazer nada, ele era sustentado pela renda da terra e só tinha que fazer alguma coisa em caso de guerra. Para compensar, os habitantes, tanto da terra quanto da cidade, eram dispensados de qualquer serviço militar. O povo não entrava na guerra e havia uma noção muito clara de uma coisa idealística chamada campo de batalha, que hoje não existe mais, o campo de batalha é a terra inteira. Mas a guerra era localizada, né? Parecia até aquela piada do Raul Solnado, que ele batia na porta e falava, é aqui a guerra. Mas eu disse, não, é na casa vizinha. Então, a guerra tinha um local. E tudo era feito, vamos dizer, com regras muito explícitas. Há até um episódio contado no livro do Titus Burckhardt sobre a civilização hispano-árabe, em que havia marcado uma batalha entre soldados espanhóis e soldados islâmicos árabes. E aconteceu que, enquanto o exército espanhol estava indo para o campo de batalha, os árabes erraram o caminho e foram parar no castelo do comandante espanhol. Então, cercaram o castelo e no castelo só tinha, então, mulheres e crianças. Então, a mulher do comandante espanhol sai na frente do castelo, chama o comandante muçulmano e diz, vocês não têm vergonha de atacar um castelo que só tem mulheres e crianças? E o camarada fica muito envergonhado e retira o seu exército. Isso para vocês verem até que ponto a ética guerreira era um negócio muito sério. E era sério justamente porque a classe dominante era essencialmente uma classe militar. Então, ela criava, a partir dos ensinamentos recebidos e das tradições também transmitidas, o critério de moralidade vigente. Quando cresce a economia urbana, a economia capitalista, a propriedade financeira começa a predominar a sua propriedade da terra, então, dá-se exatamente o que disse o Karl Marx. Quer dizer, o crescimento das forças produtivas entra em choque com o sistema de propriedade vigente e, evidentemente, o sistema vai ter que cair. Ou então, tudo vem abaixo, todos moram de fome. Então, isso de fato aconteceu na transição do feudalismo para o capitalismo. Preste bem atenção, esse negócio da classe, que foi uma nova classe burguesa que tomou poder, a coisa não é bem assim. Hoje sabe-se que grande parte da classe burguesa era constituída exatamente dos nobres que simplesmente mudavam de ramo. Ele está vivendo aqui da economia agrícola, ele percebe que tem outro negócio. Melhor ele começa a investir na construção e tal, isto quando ele próprio não se torna um banqueiro. Então, a mudança de feudalismo para o capitalismo não deve ser explicada simplesmente como uma mudança de classe social. Há, evidentemente, os dominantes, os dominadores da sociedade têm outras funções que não são as antigas, mas, às vezes, eles são as mesmas pessoas. Quando você estuda a história da Revolução Francesa, por exemplo, você vai ver que uma parte enorme da nobreza colaborou com os revolucionários, esperando talvez tirar alguma vantagem, que alguns acabaram tirando, outros não. Se você pegar a lista dos grandes industriais e banqueiros franceses, você vai ver que a maior parte dele é conde, não sei do que, duque, não sei das quantas, príncipe, não sei do que, e assim por diante. Baseado neste esquema, Marx acredita que o capitalismo chegará à mesma contradição. Ou seja, para ele progredir, ele tem que criar um proletariado urbano cada vez maior. E o proletariado urbano, diz ele, é quem tem o domínio direto do aparato progressivo. O burguês tem apenas o domínio jurídico. Ele é o dono da fábrica, o dono das máquinas. Mas quem é que tem a máquina na mão? É o proletariado. Então, o próprio crescimento do proletariado, vamos dizer, colocará nas mãos dele um poder que é superior à da burguesia. Então, eles vão derrubar a burguesia e instaurar um novo regime. E isso acontecerá porque, à medida que o proletariado cresce, a margem do lucro do capitalista que é destinado ao pagamento deles tende a se espremer. Você tem mais empregados, você paga menos para cada um. Então, existe um empobrecimento crescente do proletariado, ao mesmo tempo que há um aumento do poder efetivo do proletariado. Quer dizer, o poder de organização do proletariado é um negócio monstruoso, de fato, porque se todos os trabalhadores de uma nação decidem parar, acabou tudo. É a teoria do Jorge Soler da greve geral. Essa greve geral seria, vamos dizer, o golpe de misericórdia no capitalismo. Acontece que o capitalismo revelou uma prosperidade tão imensa que o proletariado, como em vez de se empobrecer, foi se enriquecendo e se tornou uma espécie de classe média. Isso aconteceu na Europa e, sobretudo nos Estados Unidos, isso é muito claro. Tem até o livro do Werner Zombert, Por que não existe socialismo nos Estados Unidos? Escrito na passagem do século. Lenin percebeu que as coisas já estavam assim. E o percebeu, sobretudo, quando, na Primeira Guerra, quando a maior parte dos líderes comunistas esperavam que o proletariado europeu se revoltasse contra os seus governos, que os estavam empurrando para a guerra. E, em vez de fazer a guerra uns com os outros, em defesa da nacionalidade, fizesse a guerra contra a burguesia em nome da paz. Então, devia haver um imenso movimento pacifista na Europa, cada proletariado contra os seus governantes burgueses, e a guerra sairia pela culatra. Acontece que foi exatamente o contrário do que veio a suceder. O entusiasmo guerreiro do proletariado, tanto na Alemanha, quanto na França, quanto nos outros países envolvidos, foi um negócio extraordinário. Quer dizer, os proletários eram mais nacionalistas, mais patriotas do que os burgueses. Inclusive porque os burgueses só ofereciam o seu dinheiro para a guerra, os proletários ofereciam a sua vida. Então, uma onda de entusiasmo, como aconteceu no Brasil na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o que consolidou a identidade nacional brasileira. Por quê? Porque o povo se entusiasmou com a guerra e com a defesa do território. Então, os líderes comunistas ficaram muito desarvorados com isso, e vendo esses dois fatores. Primeiro, o enriquecimento progressivo e, portanto, o aburguesamento, entre aspas, do proletariado. E, por outro lado, a adesão maciça do proletariado às teses de uma guerra que eles entendiam que era travada por interesses imperialistas. Vendo esses dois fatores, acharam que algo teria que mudar na estratégia revolucionária. E não era possível mudar essa estratégia sem mudar, ao mesmo tempo, a sociologia marxista. Então, vem aí a conclusão de Lenin. Quem faz a revolução não é o proletariado. É uma elite intelectual, militante, uma elite ativista, constituída basicamente de pessoas intelectualizadas, que promove a revolução através de um golpe militar, de um golpe de mão, feito em nome do proletariado. Mas não porque o proletariado lhe esteja pedindo para fazer isso. Aí surge Georg Lukács, no livro História e Consciência de Classe, que para alguns foi um escândalo e para outros foi a salvação da lavoura, no qual ele dizia que a revolução expressa não a consciência atual do proletariado, mas o que ele chama de consciência possível. Ou seja, em vez de fazer a revolução atuando como força organizada do proletariado, a intelectualidade faz a revolução e depois cria o proletariado. Não porque na Rússia não havia um proletariado suficiente. Embora a Rússia, nos últimos 50 anos que antecederam a revolução de 1917, fosse o país que mais progrediu, mais se industrializou na Europa, o proletariado ainda era insuficiente tendo em vista o tamanho do território. A quase totalidade da população russa era constituída de camponeses. Ora, os camponeses, segundo Karl Marx e segundo o próprio Gene, eram uma classe eminentemente reacionária porque era apegada à sua pequena propriedade. O sujeito lutou a vida inteira para ter lá um pedacinho, um alqueiro e duas vacas, como dizia o Chesterton, e ele não ia querer desistir dessa pequena propriedade por dinheiro nenhum do mundo, além de ser uma classe tradicionalmente apegada aos seus valores religiosos e ao culto do Tsar. Então, não podemos contar com o campesinato que é reacionário, não podemos contar com o proletariado porque o proletariado ainda é pequeno na Rússia e está se aburguesando rapidamente. Então, sobra o quê? A vanguarda do proletariado, que são os intelectuais. Ora, isso evidentemente já é um golpe mortal na sociologia marxista. Inverte a ordem dos fatores. Então, em vez do proletariado fazer a revolução, a revolução faz o proletariado, a posterior. Então, intelectualmente falando, em termos de teoria, isso já é a destruição total do marxismo, mas essa destruição coincide com o crescimento enorme do movimento comunista, impulsionado pelo sucesso do golpe militar dado por Lênin e Trotsky na Rússia e pelo surgimento, então, da pátria-mãe do socialismo, que seria a meca do socialismo mundial. Então, pela primeira vez acontece este detalhe, uma desmoralização interna do marxismo coincide com o crescimento do movimento comunista. Ora, se o crescimento dependesse da sua base ideológica ou, pior, dos seus fundamentos sociológicos, isso não poderia acontecer jamais. Quer dizer que o crescimento do movimento comunista não reflete a expansão da crença na ideologia ou na sociologia marxista, mas exatamente ao contrário. Um segundo golpe é desferido na China quando Mao Tse Tung demonstra, por A mais V, que é possível organizar o campesinato como força revolucionária. Aproveitando-se, evidentemente, da circunstância de uma guerra, a China estava sob ataque japonês e havia, então, uma concorrência para ver quem organizava mais rapidamente a resistência ao invasor japonês. e o Mao Tse Tung, que já contava com toda a rede dos partidos comunistas espalhado por toda a China, ele foi mais veloz na organização da resistência. Também pelo motivo de que o governo americano deu toda a ajuda a ele e boicotou o seu adversário, que era o exército de Chiang Kai-shek, que era um exército puramente nacionalista, não comunista. Hoje está amplamente documentado, vocês leem o livro da Diana West, American Betrayal, que eu considero um dos grandes livros americanos de todos os tempos. Onde ela demonstra que o lobby pro Mao Tse Tung no governo americano foi de um poder extraordinário e acabou determinando toda a política americana no Oriente durante muitos anos e boicotando sistematicamente a entrega de dinheiro ou de armas para o Chiang Kai-shek e favorecendo o Mao Tse Tung. É evidente que a fama do Mao Tse Tung nos Estados Unidos na época não era de comunista de maneira alguma. Havia um construído chamado Edgar Snow, que era conhecido como o maior sinólogo americano e escrevia na New York Times, na Time, na... tudo quanto era revista americana. E ele descrevia o Mao Tse Tung como o reformador agrário cristão. E todo mundo acreditou nisso e encheram o homem de dinheiro e evidentemente ele fez a revolução que ele chamava a revolução operário-camponesa, mas era muito mais camponesa do que proletário e instaurou o comunismo na China com a maior facilidade. Então, a natureza essencialmente proletária da revolução comunista já estava totalmente desmentida pelos fatos, não só pelo enriquecimento do proletário proletariado no Ocidente, que foi se tornando cada vez mais conservador, por assim dizer, se você vê hoje, por exemplo, o eleitorado do Trump, todo o pessoal que trabalha, quem pega no pesado vota no Trump, quem vota no outro lado, é estudante, é intelectual, é artista, é imigrante ilegal e assim por diante. E o beautiful people do cinema, da mídia, etc. Então, o proletariado foi se tornando cada vez mais conservador, favorecendo, então, a teoria do Lênin de que era preciso uma intelectualidade que passasse à frente do proletariado. ele desse ordens em vez de representá-lo, de onde resultou evidentemente a instauração da ditadura feroz da União Soviética, porque você tem uma minoria tentando dominar um país do tamanho de três continentes. Claro que isso não podia ser feito de maneira doce, então, implantaram os controles mais terríveis, sobretudo em cima do campesinato, que já era visto de início como inimigo e que se torna ainda mais inimigo no instante em que após a Revolução o sistema industrial russo começa a se desmantelar, a Rússia já estava empobrecida, desmantelada pela guerra, a derrota da Rússia no campo de batalha ainda desmoraliza mais ainda o governo russo e os comunistas tomam o poder no meio disso e eles veem então a fome e a miséria se espalhar pela cidade, eles mandam tomar todos os bens produzidos pelos camponeses que tomavam a força então, o massacre de camponeses foi um negócio extraordinário só em morrer uns 10 milhões de pessoas logo no começo então, era assim o camponês tinha duas vacas eles iam lá e tomavam as duas o que é que ele produzisse se ele escondesse um grão ele era fuzilado então em seguida vem o Mao Tse Tung e demonstra que o campesinato ao contrário do que pensavam Marx e Lenin pode ser uma força revolucionária também pelo menos em certas circunstâncias na circunstância em que a revolução socialista pode se associar à ideia de uma guerra patriótica de uma defesa do território nacional e ele aplicou isso e funcionou foi uma coisa horrível o que que aconteceu com isso a vitória do comunismo na China embora desmentindo o marxismo reforça o movimento comunista internacional e começam a se espalhar por toda parte partidos comunistas pró-chineses inclusive no Brasil o famoso PCdoB nas décadas seguintes acontece que vai se consolidando na União Soviética a ideia de que você promoveu uma insurreição comunista em toda parte não é possível isso é possível em alguns países atrasados do terceiro mundo mas na Europa e nos Estados Unidos isso se revelava totalmente inviável graças à indiferença popular pelo comunismo indiferença sobretudo do próprio proletariado então nessa altura a ideia da revolução mundial que era a ideia que vigorava na liderança comunista antes da primeira guerra e que era sobretudo a ideia do Trotsky essa ideia foi abortada e surge então com Stalin a ideia do socialismo num só país ou seja nós temos que consolidar o socialismo na União Soviética para mais tarde quando estivermos mais fortinhos nós espalharmos a revolução por aí é claro que essa decisão não foi integral não quer dizer que a União Soviética desistiu de promover a revolução em toda parte não mas ela concentrou seus esforços revolucionários no chamado terceiro mundo onde era possível explorar não uma revolta proletária mas uma revolta nacionalista contra o imperialismo ou europeu ou americano então de novo associar nacionalismo e comunismo isso aconteceu no Brasil o discurso comunista brasileiro desde pelo menos da época da guerra ele assume a humanidade de um nacionalismo mas na verdade é um nacionalismo que está colocado dentro do plano soviético do Estado Mundial e ainda há representantes dessa teoria no Brasil Ciro Gomes é um comunista dos anos 60 ele ainda acredita ainda usa o discurso anti-imperialista totalmente deslocado do contexto de hoje porque o globalismo não é imperialismo americano é exatamente o contrário ele é um internacionalismo voltado contra a soberania americana e isso está mais do que provar a própria eleição de Trump é uma amostra disso aí mas os esforços revolucionários da União Soviética para fomentar uma revolução socialista se concentram no terceiro mundo ao passo que com relação a Europa e os Estados Unidos vigoram então o que eles chamam de coexistência pacífica coexistência pacífica evidentemente não é tão pacífica assim é o período que se chama Guerra Fria quer dizer é uma guerra que não se traduz vamos dizer num ataque bélico mas que se trava sobretudo no setor de informação e contra informação então através da infiltração infiltração que no caso americano chegou a ser mais que uma infiltração chegou a ser uma ocupação pelos Estados Unidos até a segunda guerra não tinham nenhum serviço secreto para atuar no exterior simplesmente não tinham você tinha só o FBI que era interno o FBI não pode atuar no exterior então eles criaram o SS organização de serviços secretos que mais tarde se transformaria na CIA tá certo e na formação do SS entraram milhares de comunistas lá dentro não só comunistas ideológicos pessoas que subscreviam subjetivamente a ideologia socialista mas que eram agentes mesmo profissionais a serviço da União Soviética então isso quer dizer a CIA nasceu mais do que contaminada praticamente ocupada por uma elite elite comunista o que explica vamos dizer a atuação dela ao longo de todos esses anos tá certo se você viu o que a CIA tá fazendo agora contra o Trump é de bom ainda é a mesma a mesma tradição curiosamente os comunistas que se serviam da CIA internamente nos Estados Unidos promoviam contra ela uma campanha nos outros países mostrando a CIA como um instrumento do imperialismo etc a CIA era instrumento deles no Brasil as pessoas acreditam nisso até hoje existem milhares de livros que nos anos 60, 70 foram colocados em circulação mostrando a CIA sob esse aspecto e ocultando ocultando por exemplo tudo o que a CIA fez na África para entregar países inteiros ao domínio da União Soviética como por exemplo o caso de Katanga Katanga foi uma região que teve uma revolta contra o governo comunista e a CIA ajudou a acabar com Katanga e entregar para os comunistas existe um livro do como é que chama de Edward Griffin que chama The Fearful Master muito interessante sobre esse aspecto se vocês lerem este e o livro da Diana West vocês verão o poder dos agentes soviéticos dentro do governo americano e também da ONU então a esta altura com a revolução sendo promovida por uma elite e os camponeses aderindo a revolução até contra o proletariado o que sobrou da sociologia marxista nada ao mesmo tempo em que a sociologia a teoria marxista era fragoradamente desmentida pelos fatos pela adesão do campesinato à revolução pelo aborguezamento do proletariado e pela total impossibilidade de promover revolução revolução comunista nos países capitalistas avançados que era onde Marx dizia que ela aconteceria em primeiro lugar então inverteu a revolução tem que ser nos países mais atrasados nos que tem menos proletariado claro que essa sociologia marxista estava totalmente desmoralizada mas ela representava para a multidão de militantes intelectuais um valor que tinha que ser preservado de qualquer jeito porque a mãe da revolução era a imagem o símbolo condensador do espírito revolucionário então entre os anos 50 e 70 tomando vamos dizer como núcleo dos anos 60 surge principalmente na França e nos Estados Unidos uma nova corrente de esquerda dentro dos partidos comunistas que era o que nós hoje chamaríamos radicais de esquerda ou extremistas de esquerda esses extremistas denunciavam a União Soviética pela política de coexistência pacífica e portanto pelo aburguesamento geral e criaram a noção do que eles então chamavam pejorativamente o comunismo conservador e propunham então vamos dizer uma nova sociologia e portanto uma nova estratégia revolucionária essa nova estratégia revolucionária desistia de tomar o proletariado como a classe revolucionária por excelência e transferia a luta pelo controle dos meios de produção para a luta pelo controle da psique da cultura da mentalidade pública então isso quer dizer que o proletariado que antes era o detentor principal das queixas contra o capitalismo é substituído por qualquer grupo que tenha qualquer queixa de qualquer tipo então grupos raciais sexuais regionais linguísticos etc etc tudo isso passa a ser absorvido e estas várias comunidades passam a ser a classe revolucionária este é um exemplo ao mesmo tempo se você lê os autores que se destacaram na formação dessa nova esquerda tanto nos Estados Unidos quanto na França principalmente na França você verá que todos eles eram adeptos da revolução maoísta então na época o livro vermelho dos pensamentos do presidente Mao foi a grande sucesso de livraria celebrada inclusive no filme do Jean-Luc Godard La Chinoise onde tem uma musiquinha que dizia este pequeno livro vermelho é o que faz que o mundo inteiro se mova etc etc então o livro vermelho do Mao Tse Tung passa a ser o eixo em torno do qual gira a história humana o filme é uma chatice mas vale a pena ver como documento histórico aparece também vamos dizer em função vamos dizer da guerra do Vietnã que na verdade foi uma guerra com a China porque que estava ali lutando não era o Vietnã era o exército chinês e que é vendida pela mídia internacional como uma derrota americana na verdade não houve derrota americana alguma após a famosa ofensiva do TET que o Vietnã do Norte juntou todas as suas forças para um ataque maciço ao Vietnã do Sul o exército do Vietnã do Norte foi totalmente destruído não sobrou para ninguém mas ao mesmo tempo houve uma vitória na mídia e na diplomacia então a famosa invasão da Embaixada Americana em Saigon se você perguntar assim quantos soldados do Vietnã do Norte entraram na Embaixada Americana a resposta é nenhum nenhum único morreram todos na porta mas ao mesmo tempo a TV americana mostrava os helicópteros indo no teto da Embaixada e retirando os funcionários que é evidentemente a primeira coisa que você tem que fazer você retira os funcionários civis e dando aquilo como se fosse uma retirada uma debandada geral das forças americanas que na verdade estavam embaixo lutando e matando todos os Vietnã do Norte então a vitória militar transformou-se numa derrota diplomática e midiática sedimentada então nos famosos acordos de Paris pelo Henry Kissinger que praticamente cedeu tudo o que os vietnã-mitas queriam há suspeitas até para mim não confirmadas ainda de que o Henry Kissinger de fato fosse um agente soviético é possível mas de fato não interessa ou por burrice ou por por covardia ou por cumplicidade o fato é que ele transformou uma nação vencedora na nação perdedora existe um famoso livro do historiador militar chamado não lembro o primeiro nome o sobrenome é Moyer M-O-Y-A-R que é a mais meticulosa história militar disso aí você vê que militarmente os Estados Unidos estavam 100% vencedores não precisavam fazer mais nada para acabar com o Vietnã do Norte mas daí pararam a guerra e agora vão sentar para conversar e na conversa os vietnamistas levaram tudo o general Giap que era o comandante-geral do Vietnã do Norte deu até uma entrevista dizendo olha existe uma grande diferença entre nós e os americanos os americanos guerreiam no campo de batalha por meio dos militares nós guerreamos em todos os frontes midiático sociológico artístico psicológico etc etc e foi assim que nós ganhamos de fato foi assim o grande aliado do Vietnã do Norte foi a classe estudantil americana e a classe artística etc todo mundo colaborou para dar esta impressão de uma derrota americana que acabou a impressão acabou prevalecendo sobre a realidade material quando diz que o presidente Johnson quando viu na televisão no programa do até esqueci o nome do cara como era aquele cara da televisão que fazia um sucesso enorme na época esqueci quando o presidente Johnson ouviu aquilo na televisão falou pronto minha reeleição foi para o brejo está certo então eles estavam preocupados com isto com a imagem da coisa e não com a realidade então incentivados também por esta vitória entre aspas pelo menos vitória publicitária do Vietnã do Norte o pessoal de maio de 68 era todo pro Vietnã e pro China a China então representava a alternativa da revolução violenta que a União Soviética tinha abandonado ou pelo menos adiado está certo o que não quer dizer que não colaborassem nisso então a União Soviética precisava da coexistência pacífica para continuar com o trabalho de infiltração é muito difícil você infiltrar a gente num país com o qual você está em guerra não dá para fazer isso então você precisa da coexistência pacífica para você tentar dominar pelo lado da revolução cultural pela dominação da classe artística da classe falante e pela infiltração no governo Stalin já nos anos 30 ele já tinha passado para o partido comunista americano uma instrução muito clara esqueçam o proletariado nós precisamos dar adesão dos multibilionários dos banqueiros das pessoas beautiful people dos formadores de opinião primeiro para eles não usarem dinheiro e segundo para criar ali um exército de companheiros de viagem companheiros de viagem que não pertence ao partido mas fala tudo o que o partido quer um exemplo característico de companheiros de viagem no Brasil foi o Otto Maria Carpon nos anos finais ele nunca foi pessoalmente comunista nem muito menos militante mas o pessoal do partido ao qual ele devia o seu emprego lhe passava as informações falsas evidentemente ele ecoava aquilo de maneira totalmente insuspeita assim como nos Estados Unidos muitos escritores famosos como Sinclair Lewis Sir John Steinbeck e outros serviram para a propaganda comunista sem ser pessoalmente militantes do partido sem ter o compromisso formal simplesmente faziam tudo no meio cinematográfico então nem se fala eles pegaram todo mundo pegaram Humphrey Bogart pegaram Sterling Hayden pegaram todo mundo que depois Humphrey Bogart resumiu tudo na seguinte frase eu não era comunista eu era apenas idiota então idiota útil nunca faltou nesses meios isso quer dizer que o maio de 68 não foi uma ruptura com o comunismo ao contrário foi uma intensificação uma radicalização do comunismo no sentido chinês ao mesmo tempo em que se formava essa nova sociologia baseada na ideia das minorias oprimidas e qualquer pessoa que tenha qualquer queixa a respeito de qualquer coisa pode se tornar um membro da minoria oprimida ao mesmo tempo se formava aí uma vasta corrente a favor da revolução violenta e foi daí que surge a idealização do Che Guevara daí que surge ainda nesse mesmo período um livro que teve uma importância extraordinária no destino do Brasil que foi A Revolução na Revolução do Regis de Bré Regis de Bré hoje não tem mais nada de comunista já mudou completamente mas acho que nunca pediu desculpa pelo que ele fez A Revolução na Revolução foi o livro que lido ali pelo Carlos Marighella Lamarck determinou o surgimento das guerrilhas no Brasil sobretudo através da influência do Caio Prado Júnior que no livro A Revolução Brasileira usava mil e um argumentos sociológicos para fomentar a chamada luta armada então a luta armada foi um filhote de 68 quer dizer como é que você vai dizer que esta nova corrente que surge ali não era comunista é inteiramente absurdo ela é um novo comunismo mais radical mais violento e com uma base social enormemente ampliada esqueceram o proletariado já que o proletariado se vendeu para os burgueses então agora nós vamos pegar as prostitutas os homossexuais os índios os negros as esposas mal comidas etc todo mundo que estiver descontente com alguma coisa serve está certo agora como reagiu a isso a classe dominante os capitalistas no início eles ficaram com medo e houve então uma reação retórica muito violenta por exemplo na época o Jorge Pompidou que era o ministro do De Gaulle e que viria a ser o presidente da república depois escreveu um livro feroz contra o maio de 68 mas essa reação durou pouco tempo por quê? porque imediatamente os representantes os intelectuais chamados intelectuais orgânicos da burguesia perceberam o óbvio ora se esses camaradas passaram de uma estratégia proletária para uma estratégia de uma estratégia econômica proletária para uma estratégia sócio-psicológica que vai reunir índios negros mulheres etc etc então isso significa que eles não estão atacando diretamente o sistema econômico mas apenas os valores civilizacionais nos quais segundo eles mas não na realidade o capitalismo se assenta voltando então a teoria do Georg Lucas o que segura o capitalismo de pé é a civilização judaico-cristã sobretudo veja você na versão do Antônio Gramp sobretudo a igreja católica agora você imagina a igreja católica que está falando mal do capitalismo desde o meio do século XIX com tantas bulas papais contra o liberalismo falando mal do lucro etc ela de repente vira o pilar do capitalismo não entender de Antônio Gramp e Gog e Lucre etc então nós temos que destruir o cristianismo especialmente a igreja católica e voltar contra o sistema todas essas insatisfações sociais e psicológicas que existem então os intelectuais da burguesia perceberam imediatamente mas isto aí não tem nada contra o capitalismo eles estão contra valores que para o capitalismo são ou perfeitamente indiferentes ou até prejudiciais porém em que a destruição da igreja católica poderia fazer mal a qualquer capitalista deste mundo em absolutamente nada se você perguntar quantos dos bilionários do mundo são católicos a resposta é rigorosamente nenhum se você perguntar no Bilderberg já até o Papa participou do reunião do Bilderberg mas apenas como convidado ele não é um membro permanente então se você vai ver os membros permanentes quantos ali representam o pensamento católico realmente nenhum pensamento protestante ainda tem algumas igrejas que estão lá mas isso quer dizer que a burguesia percebeu que ela estava a salvo do ataque econômico e não vou mexer na estrutura econômica nada até eles destruírem a civilização vai passar três séculos enquanto isso nós continuamos prosperando e nós podemos não apenas tirar proveito desta nova onda ideológica voltada ao fator psicossocial mas com um pouco de tempo nós podemos chegar a dirigí-la que é exatamente o que está acontecendo hoje então isso quer dizer que toda a revolta esquerdista mundial em favor de minorias negros índios etc é diretamente conduzida pelos multibilionários então o mais extremo radicalismo de esquerda transformou a esquerda inteira em serva do que? do globalismo então aí cria-se uma situação ambígua na qual você pode chamar essa esquerda de comunista ou até de anticomunista se você quiser dentro dos meios burgueses ainda existe a herança da crítica austríaca ao socialismo note bem que os dois grandes líderes intelectuais da escola austríaca Ludwig von Mises e Friedrich Hayek eles atacam o socialismo sobretudo enquanto estatismo enquanto economia centralizada esse foi o ponto deles e de repente os socialistas a esquerda radical parou de falar de economia centralizada e se concentrou no ataque à civilização o qual é favorável à economia capitalista por quê? porque você vai cada vez mais transformando o movimento espontâneo do mercado no único critério moral vigente aquilo que é aceito pelo mercado ninguém tem o direito de tocar então vem teorias absurdas como disse Rothbard de que ocupa nossa propriedade nós podemos fazer o que quiser com ele o que é um absurdo eu mesmo demonstrei isso outro dia o que quer que passe pelo seu corpo para ser necessariamente expelido não é parte do seu corpo por exemplo os seus excrementos o seu digníssimo cocô ele não é parte do seu corpo ele é apenas algo que passa e um feto também é algo que é produzido ali dentro exatamente como o cocô está certo mas que se destina a ser expelido então ele não pode jamais ser considerado parte está certo então a destruição dos valores cristãos de família etc é altamente favorável ao grande capital porque você elimina todas as travas morais que podem limitar o movimento do mercado que podem limitar o progresso da tecnologia a igreja pode ser por exemplo contra os experimentos com células-tronco de fetos pode ser contra a fabricação de bebês de proveito etc etc então tudo isso vamos dizer é o suporte tecnológico do qual o grande capital precisa porque ele vive disso então isso quer dizer que toda a esquerda mundial passa a trabalhar para o capital globalista e aos poucos o capital globalista vai apenas não apenas tirando proveito disso mas assumindo o controle da situação ora vamos voltar ao Lênin está certo se quem faz a revolução não é o proletariado mas uma vanguarda intelectual que age em nome dele mas sem consultá-lo e que em seguida assume o poder sobre ele então é evidente que a revolução os representantes da revolução são uma elite intelectual que atua em cima e contra o povo do mesmo modo na primeira guerra onde se esperava que o povo proletariado ficasse contra os seus governos e a favor da revolução internacional acontece exatamente o contrário então de novo você tem as elites condenando o povo e atuando contra ele no maio de 68 esse processo de elitização da revolução chega ao cúmulo porque o proletariado francês ficou violentamente contra o maio de 68 porque ainda estava ligado ao comunismo tradicional e a União Soviética mandou manter a coexistência pacífica e todo o proletariado estava ali na coexistência pacífica então o fenômeno que se observa nos Estados Unidos é do povo maciçamente votar no candidato conservador nacionalista como o Trump e a elite votar no oposto descreve exatamente a situação mundial hoje você tem em todo lugar o povo contra uma elite elite ao mesmo tempo econômica e intelectual que pretende dominá-la o grande da lógica interna da ideologia diversitária ou equalitária é uma coisa muito simples porque quanto mais você expande direitos mais você tem de expandir os controles estatais e o Estado por sua vez está na mão dos grandes grupos econômicos então quanto mais gritaria em favor das minorias a intelectualidade dos estudantes fazem melhora a situação para os governantes e seus sócios bilionários então realizou-se o velho sonho dos Rockefeller que era a fusão total de comunismo e capitalismo nós já estamos sob ela e tanto faz você aderir a isso por motivos socialistas antigos por participar da mentalidade de 68 ou por você ser um liberal ateu que acredita que o progresso econômico é tudo e que as preferências do mercado são intocáveis e que o conceito de propriedade é o conceito fundamental no qual se assenta toda a história humana então é por isso que hoje um liberal que lute pelo aborto ele é mais perigoso do que um socialista de tipo antigo que advogue o controle estatal dos meios de produção porque o controle estatal dos meios de produção ele é limitado por sua própria natureza como demonstrou o formuízas não dá para passar num certo ponto se você estatiza demais a economia para não há um comunista no mundo que não saiba disso então ele sempre vem com uma fórmula meio a meio que é a fórmula chinesa que é defendida atualmente pelo Silvio Gomes então um liberal que defende o aborto ele é mais destrutivo do que um comunista de estilo antigo porque as iniciativas do comunismo de estilo antigo estão travadas pela sua própria natureza ele não pode passar num certo ponto mas até que ponto pode ir a revolução cultural a destruição da civilização ocidental pode ir não tem limite alimentado também vamos dizer pelo progresso tecnológico que facilita coisas como por exemplo a extinção do dinheiro impresso se extinguir o dinheiro impresso evidentemente toda a circulação de dinheiro e de bens estará sob o controle central não é possível mais você realizar qualquer operação você pode comprar um cachorro quente sem que isso entre no computador e vá para na mão do governo e dos grandes grupos econômicos então é o controle total da economia não através da propriedade dos meios de produção mas através do controle dos meios de informação simplesmente então é um socialismo sem o ônus do socialismo e também ajudado pelos progressos da neurofisiologia etc que hoje permite acoplar o cérebro humano ao computador ou trocar todos os motoristas humanos por um vasto computador central que dirige todos os automóveis então isso quer dizer que quando o pessoal de 68 troca a ideia do comunismo clássico pela nova ideologia a troca não é só de ideologia há uma troca de estratégia e portanto uma troca de sociologia não só de uma sociologia teórica mas da estrutura social que está sendo proposta essa estrutura social através desse movimento ela é mais elitizada hoje do que jamais foi ao longo da história eu sempre volto a este exemplo um senhor de terras que armas ele tinha ele tinha uma espada e uma lança coisa que qualquer camponês podia ter também eu podia ter uma foice tá certo então ele mais ainda ele estava ao alcance dessas pessoas ele via na mesma terra todo mundo sabia onde ele estava e hoje os bilionários e governantes são inatingíveis você não sabe onde eles estão então virar um deus do Olimpo comandam tudo de cima sem que ninguém nem saiba o que eles estão fazendo você vê a história do grupo o Bilderberg que durante 30 ou 40 anos permaneceu totalmente desconhecido da multidão quer dizer os caras que estão definindo o rumo das coisas são pessoas que ninguém sabe quem são e essa mesma pessoa contrata os políticos idiotas para levar tomate na cara em lugar deles então não interessa mais quem é presidente da república é o macon não sei o que não interessa quem botou ele lá então se você pensar aqui por exemplo Hillary Clinton ou Barack Obama esses são apenas office boys de George Soros Zuckerberg Bill Gates e o restante do pessoal do Bilderberg esses que são os verdadeiros governantes mas tem o seu representante oficial que está lá para levar os tomates então esta foi mais ou menos a evolução do marxismo no século XX é claro que pessoas totalmente despreparadas sobretudo os jovens que entraram no mundo quando este processo já estava bastante avançado para a pessoa que tinha nascido na década de 80 ou 90 o que ela sabe dessa retaguarda e da formação não sabe absolutamente nada e nem tem os meios de saber porque esse pessoal se alimenta de uma mitologia criada por eles mesmos quer dizer é a mesma intelectualidade ativista que forma a geração seguinte ela evidentemente só conta a parte da história que lhe interessa constituída inteiramente de estereótipos lendas urbanas e histórias da carochinha ao ponto de que a total ruptura entre povo e elite corresponde a total ruptura entre ideologia e realidade esta é a situação mas o fato de uma ideologia não ter poder explicativo de ela não abranger a realidade não implica que ela não tenha poder sobre as consciências né então quer dizer para uma ideia se espalhar para o povo ela não precisa ser racional e nem ter fundamento na realidade basta que ela corresponda aos desejos frustrações neuroses e até psicoses do público interessado então o fato de que a ideologia diversitária hoje apregou metas que são absolutamente incompatíveis entre si por exemplo gayzismo e islamismo gayzismo e feminismo não atrapalha em nada porque o discurso autocontraditório ele tem o efeito do que se chama estimulação contraditória que desarma uma pessoa e bloqueia totalmente o seu juízo crítico e fortalece em vez do domínio da razão sobre a personalidade fortalece o controle emocional através da adesão e do espírito de grupo você tem que pensar como os outros porque senão você será rejeitado por eles você não terá mais namorado não terá mais amigos etc então é isso que nós vemos hoje você tem uma engenharia da psicose quem está fazendo engenharia da psicose não é mais a militância esquerdista são os grupos milionários que entregam para eles o discurso pronto e os idiotas repetem esta é a situação é claro que isto deve coincidir com uma queda vertiginosa do QI o QI médio das nações em geral está aumentando mas não o da intelectualidade e não dos estudantes se você observar existem documentadamente centenas de livros sobre a degradação da educação na França nos Estados Unidos na Alemanha no Canadá em toda parte só que em nenhum lugar isso alcançou o resultado espetacular que alcançou o Brasil porque no Brasil não houve resistência nenhuma não é isso então ao mesmo tempo que esse discurso do maio de 68 ele é assembarcado pelas classes dominantes e se espalha por toda a mídia chique está certo evidentemente ele vem sem o rótulo oficial de comunismo ele não tem mais rótulo ideológico nenhum ele é simplesmente a democracia progressiva então nós temos realmente o socialismo sem nome e o elitismo globalista sem nome também é isso que nós temos hoje em dia muito bem eu não vou aqui sugerir soluções para este negócio mesmo porque eu não sei nenhuma e a minha função também não é essa é mais ou menos tentar entender o que está acontecendo e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoio pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria, família e liberdade estamos juntos forte abraço tchau tchau tchau